Pandemias, inimigos, vocês vão pensar, o que é que tem a ver a pandemia e o inimigo? É o vírus? Não, muitas vezes o inimigo é uma pessoa da outra religião, é a imprensa, é a fake news. Nesse vídeo, nós vamos comentar sobre pandemias, coronavírus e esses inimigos que muitas vezes estão ocultos nas teorias da conspiração. Beleza? Você está aí de quarentena em casa? Antes de darmos início ao vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de amigos, parentes, de pessoas que muitas vezes não acreditam em pandemias. Não esquece também de seguir a TV Historiante e sinalizar o sininho para estar por dentro das novidades que são sempre postadas aqui no TV Historiante. Ah, e se você gosta do conteúdo, não somente do TV Historiante, mas do conteúdo que é postado em nossas redes sociais, na Família Historiante de Podcasts, você vai lá no nosso Apoia-se. O link vai estar na descrição e o link vai ser colocado aqui, não é professor Michel? Fala. Isso aí. Ele tem vergonha. Vai estar postado aqui, apoia.se barra Historiante e você vai lá e pode fazer a sua contribuição. A partir de R$4, menos de um dólar, você vai estar contribuindo com o Portal Historiante e fará parte do nosso grupo secreto no Facebook com muito conteúdo. Esse negócio do coronavírus, esses vírus que acabam se tornando pandemias, o pessoal muitas vezes acaba ficando numa histeria coletiva e achando alguns inimigos ali secretos. Porque quando a gente vai ver aqui, na história sempre teve várias pandemias, epidemias, mas a do coronavírus é, digamos, a primeira epidemia que a OMS, acontece algumas pessoas lá dentro, chamam de infodemia, que é uma pandemia dentro de uma era da informação, da comunicação. Há também os inimigos que são criados, os chineses que estão dizendo em algumas notícias, sem provas, que é um vírus dos americanos. Mas isso remete a alguns séculos atrás, que na Peste Negra, por exemplo, quando estava ocorrendo o surto na Europa, na Europa cristã, se culpava os judeus pela doença. Se achava ali o inimigo e muitos judeus acabaram sendo presos em pogroms, sendo mortos. Isso tudo numa caça ao inimigo dessa pandemia. E isso sempre ocorre quando vem algum surto de alguma doença, algo que venha a trazer o mal para a sociedade. Mas isso que está ocorrendo atualmente não é somente um problema em que vai ser a doença da China, o vírus da China, como alguns americanos. Alguns americanos, os nova iorquines, estão dizendo que lá é o vírus da China que está contaminando os Estados Unidos. E os americanos esquecem que a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos e foi levada para a Europa ali no período final da Primeira Guerra Mundial. Esquecem que o inimigo era um vírus que surgiu lá e ganhou esse nome, gripe espanhola, por causa da Espanha que não participava da Primeira Guerra Mundial. E tinha uma imprensa livre e essa imprensa divulgava as mortes que estavam ocorrendo da gripe. E nos Estados Unidos se achou um inimigo que foi a imprensa. O próprio presidente Woodrow Wilson lançou medidas contra a imprensa proibindo que se divulgasse o número de mortos. Se você aí der uma googlada, ir lá, Google, e procurar gripe espanhola, você não vê quase fotos. São sempre as mesmas fotos em galpões, em hospitais, mas são muito poucas porque havia uma censura. Eles acharam um inimigo e quem foi inimigo? A imprensa, que não pode divulgar essas notícias num período em que havia milhares de mortes nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Temos também no quesito mais, digamos, mais recente, a AIDS, que era taxada de uma doença de homossexuais. As pessoas que tinham essa orientação sexual se tornaram um inimigo da sociedade. Então, vocês vão ver dentro da história, sempre quando há um surto de uma doença, principalmente uma doença nova, vai se procurar um inimigo no coronavírus. Vocês vão ver. Vai se achar um inimigo chinês. Vai se achar um inimigo americano que levou a doença para os Estados Unidos. Surgiu até um livro, viu, Michel? Qual? Qual? Deixa eu ver aqui se eu encontro esse livro. Estão dizendo aí nas fake news que ele acabou prevendo o coronavírus. Que é o livro de Dian Konitz, que é Eyes of Darkness, Os Olhos das Trevas. Que dizem que esse livro que está aí circulando aí nos grupos de WhatsApp da vida, que esse cara, ele previu a Covid-19, o coronavírus. Mas esse livro, ele vem a achar um outro inimigo, que foi a União Soviética, que é uma ficção. Esse livro, ele diz que a União Soviética tinha uma arma biológica e queria utilizar caso a União Soviética entrasse em crise. É uma ficção. Mas pegaram esse livro, estão utilizando ele em notícias fakes. E estão usando ele porque, numa nova versão, se utilizou o distrito industrial de Wuhan como local do novo vírus. Já que na nova edição não existia mais União Soviética. Então pegaram um novo inimigo, que era a China. Mas se você vê esse livro num grupo de WhatsApp, lembre-se, é fake. É boato. Eles não são Simpsons, viu? Negócio de prever o futuro, aí é com Simpsons e Nostradamus. Mas, lembre-se, essas questões sobre doenças, sobre epidemias, sobre pandemias, sempre se vão achar algum inimigo. A febre amarela se achou, os macacos. Houve mortandade muito grande de macacos em reservas, em parques. E isso sempre vai ocorrer, porque é praticamente como parte, infelizmente, da humanidade. Não admitir o erro, achar uma outra pessoa, um outro indivíduo para culpar. Coronavírus é uma pandemia, não vamos entrar em histeria, vamos entrar num período de prevenção. Lave bem as mãos, não vá para aglomerações. Se você estiver doente, com sintomas leves, fique em casa. Só vá para as unidades de saúde, se tiverem com sintomas mais graves. Porque se você se dá, lhe dá um espirrinho. Ai, estou com um pouquinho de resfriado, acho que é corona. E for para a unidade de saúde, você vai superlotar um ambiente. E muitas vezes você vai estar com um resfriado e acaba pegando o coronavírus em um ambiente que vai estar superlotado, sem necessidade. O professor Pablo aqui está dizendo para me organizar as coisas na cabeça. A única coisa que está dando na cabeça é cabelo para cortar, ainda mais. Ele vai ter trabalho para editar, porque o cabelo está feio. Me deixa bonito, viu? Me deixa bonito. Terminamos aqui esse vídeo sobre pandemias e esses inimigos que estão muitas vezes ocultos e são inimigos encontrados para serem esses bodes expiatórios das pandemias e epidemias. Se você curtiu esse vídeo, você compartilha com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook e Instagram. Você segue aqui o TV Historiante, sinaliza para ficar por dentro das novidades que são sempre postadas aqui no canal. Se você estiver aí de quarentena, você pode maratonar aqui, porque tem muito conteúdo, muito assunto para enriquecer você de conhecimento e não esqueça de acessar também o nosso Apoia-se. O link vai estar de novo aqui na minha cara. Não é, professor Michel? Isso aí. Vai estar aqui postado. Você vai lá, faz a contribuição que vai estar auxiliando o historiante nessa missão de difundir conhecimentos aqui no TV Historiante, nas nossas redes sociais, na família Historiante de podcasts, enfim. Vai ter muito conteúdo e muito assunto para você estar por dentro das novidades e também se enriquecer de conhecimento. Beleza?